Oi gente tudo bem? Agora mais uma receita, então vamos lá. Bom gente aqui eu tenho uma forma, passei bastante manteiga nela, bastante mesmo. Agora aqui dentro eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. Agora aqui eu vou quebrar três ovos. Meia xícara de óleo. Uma colher de fermento. Uma xícara de leite. Duas xícaras de farinha de trigo. Vou colocar aqui canela em pó, tá gente? Canela é a gosto. Agora vou jogar essa massa em cima do leite condensado. Vou levar ao forno, gente, por uma hora, tá 180 graus. Olha, ficou lindo, gente, olha. Olha, ficou lindo. Achei que eu não ia conseguir fazer esse bolo. Olha só, gente, que lindo. Thank you. Amém. Olha, gente, como ficou. Aí, gente, deixa esfriar, tá? Tirei do forno, deixa esfriar por meia hora, pra depois tá tirando. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço pra todo mundo, com Deus, até a próxima.